Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Eu estou aqui agora para apresentar a nossa última atração da GambiColf. Ontem a gente teve várias palestras super interessantes e hoje algumas sprints. E agora vamos ter o nosso super aguardado painel. Também estamos com a live no YouTube, em que vamos falar sobre as coisas que recentemente estão acontecendo na bolha dev. A gente começou a ter bolha do back-end, a gente teve rinha de back-end, rinha de compilador, rinha de front-end. Então, eu vou pedir para cada um dos participantes do painel se apresentarem. A Gabi ia estar aqui também, mas ela não pôde vir. E a gente está como o nosso querido líder do painel, o nosso castilho conhecido como Polvo. Lembrando que logo após o painel, a gente vai ter o nosso aguardado quiz, que vamos fazer um quiz, tipo um Kahoot, só que open source. E nele a gente vai sortear... A gente vai sortear, não, o ganhador vai ganhar esse incrível boneco do Mambi, o nosso mascote da GambiColf. Esse mini-keyboard, que é realmente muito pequeno, eu não sabia que isso existia. E também as Programming Socks, que eu não estou com elas aqui agora, mas Programming Socks são aquelas meias listadas, tipo rosa e branco. E quem usa, vira sênior em dois anos. Ou menos. Enfim, eu vou deixar a palavra para o castilho. Valeu, pessoal. Pessoal, queria agradecer primeiramente a todo mundo por vocês estarem aqui até agora. Eu sei que a gente já teve bastante coisa até o momento na GambiColf. E, bom, mais uma vez, estamos aqui nessa maratona com todo mundo ficando aqui na USP até de noite. Então, primeiramente, muito obrigado a todo mundo por vocês terem vindo. E, como a Ana muito bem falou, a gente está aqui com um painel sobre as rinhas. E, bom, acho que um dos primeiros pontos que a gente vai discutir aqui é justamente afinar o que é uma rinha. Tipo, qual é a definição disso? É uma competição? Vale sair na porrada com um amiguinho que também está na mesma rinha? Bom, acho que essas são perguntas aqui que os nossos queridos convidados podem ser familiar do que eu. Eu sou o Castilho. Acho que a maioria aqui talvez me conheça como coproduto do Twitter ou como povo. E eu estou aqui com o Filipe, a Sofia e o Zan. Cada um deles organizou uma rinha diferente. E aí eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho de... Primeiro, se apresentarem um pouquinho e falarem qual foi a rinha que vocês fizeram. Então, Filipe, seu primeiro. Oi, oi. Boa noite. Acho que já é boa noite. Eu estou sem... Espera aí. Já. Então, boa noite. Eu me chamo Filipe. O meu Twitter também é Filipe. As pessoas me chamam de Filipe. Eu organizei a rinha de front-end. Muito por inspiração pela rinha de compiladores que tinha acontecido. E também pela rinha do Zan. E eu falei, cara, é como... Será que a gente poderia fazer para ter algo no front-end? E daí, mais tarde, eu pretendo dar mais detalhes. Mas é isso. Oi, eu sou a Sofia. Eu organizei a rinha de back-end e compiladores. Inspirado pela rinha de back-end. Foi basicamente, começou como uma brincadeira. É muito bacana. A Sofia foi uma das vencedoras da rinha de back-end. Eu sou o Zan. Eu organizei a rinha de back-end. O pai da rinha e o tio das rinhas. E é isso. Bom, acho que, como eu tinha falado, justamente um dos pontos que eu acho que valeria a pena a gente até conversar um pouquinho aqui seria sobre, cara, afinal, o que é uma rinha? Qual é a definição aí? Se é que dá para a gente chegar em uma definição só em relação a isso? Porque acho que, assim, para quem... Quem aqui acompanhou alguma das rinhas de back-end, de compiladores? Então, a ideia, para quem não está super contextualizado, é que as rinhas começaram lá no Twitter. Acho que foi uma coisa bem despretensiosa. Se você quiser contar um pouquinho sobre até como foi o processo no início da rinha de back-end. Foi. Foi extremamente despretensiosa. Na verdade, antes de começar a rinha mesmo, eu tive essa ideia, eu tive essa vontade. Eu acabei... Eu até cheguei a desenvolver ali uma questão de automação para rodar teste de estresse na WS e gerava relatório automaticamente, uma coisa super rebuscada. Mas eu desacreditei, acho que ficou meio over-end ali, desacreditei, falei, não vai dar certo e deixei para lá. E foi realmente despretensioso, porque um ano depois... Estou dando um feedback, estou falando muito alto aqui. E está estourando o som ali. E um ano depois, não estava lembrando muito ali do que eu tinha feito. Eu genuinamente coloquei ali, fiz um tweet. E se a gente fizesse uma competição de langues e tal, e aí o pessoal super curtiu, achou legal, engajou e tal. Fiquei ainda meio desacreditado, porque as pessoas trabalham, não é todo mundo que fica no tweet, no Twitter ali. Eu falei assim, vou testar então esse engajamento, porque pode ser um fogo de palha, vamos ver. Criei um obstáculo. Coloquei um... Pode ligar os dois? Eu criei um obstáculo, porque eu criei um repositório Git e pedi para entender a intenção das pessoas de participar. Eu falei assim, faz um pull request ali, coloca o seu nome e vamos ver se tem gente mesmo. Porque fazer um pull request ali no índimo e tal, colocar o nome na tabelinha, é mais burocrático do que você dar um like e comentar. E aí teve muito engajamento, teve realmente muito engajamento e assim foi. E deu no que deu. Tá. E aí, assim, acho... É uma boa, mas acho que na altura que eu estou falando está de boa. É só você apertar ali e vai ficar amarelo. Mas, assim... Bom, produção avisa... Tem alguém de TI aqui? Bom, produção me avisa se estiver dando problema. Mas, assim, acho que, assim, a gente viu bastante, né, que o pessoal entrou nessa, mas teve várias polêmicas envolvidas, assim, também. Do tipo, ah, mas a gente vai botar competição para ter tretinha entre linguagens diferentes e tal. E aí, Sofia, acho que você que participou e ficou em quarto lugar, não foi, né, em edge back end. Você quiser contar um pouquinho sobre essa parte da competição, eu acho, como você pensou como participante, eu acho, assim, como é que foi o processo ali para você, tipo... Porque eu acho que, assim, parte do espírito que a gente tenta trazer, né, nas rinhas é justamente isso de que, tá, em algum nível é uma competição, em algum nível a gente tem que ter uma avaliação ali. Mas não é uma coisa para as pessoas se matarem sobre isso também, não é uma coisa para ninguém levar super a sério. Então, eu queria saber como é que foi para você a experiência de participar, de fato. É, foi uma experiência estranha, porque eu comecei dois dias antes de terminar a rinha. Eu estava lá de noite mexendo no Twitter e viu, ué, tem uma rinha de back end. E se eu fizer em Agda? Que ninguém conhece, provavelmente, aqui. Só que aí eu pensei, Agda, né, não tem muita coisa feita em Agda. Eu vou para uma linguagem estranha, mas só porque seria divertido ver uma linguagem estranha ali no meio. Seria ali em quatro. Aí, eu fiz basicamente a solução ali em quatro, em dois dias eu fiquei bastante tempo fazendo. E ficou em quarto lugar, foi bizarro, foi, tipo, muito estranho. Eu estava, tipo, ah, eu fiquei meio triste porque eu não estava em, tipo, não aparecia nos, sei lá, top 30. Ah, não apareceu nos top 30, que triste. Não apareceu nos top 20, deixa pra lá. Ah, é do nada, Sofia. Eu fiquei, tipo, ué, o que que tá acontecendo? Realmente, teve um probleminha que o Mr. Power Gamer, eu acho, ele achou. Mas, mesmo assim, segundo o Akita, ainda estaria no top 10, então é algo impressionante pra mim. Foi algo muito bizarro. Não foi no espírito de competir por linguagem, assim. Foi mais por, e se eu fizer algo bizarro ali no meio? Foi esse o aspecto que eu peguei mais, assim. Só um esclarecimento aqui. Foram 90 submissões, 90 competidores. Um dos aspectos mais legais, né, justamente, assim, em relação às rinhas é esse ponto. Que, tipo, acaba sendo uma oportunidade muito pra o pessoal experimentar com coisas que você não faria ali no dia a dia. Por mais que seja uma coisa que tenha um aspecto competitivo, que eu acho que vai muito mais pra um lado, talvez, de realmente as pessoas entenderem ali o que funciona bem, o que não funciona tão bem em um determinado contexto. Eu acho que, como é uma coisa que acaba que você não tá competindo por nada muito grandioso, tem muita essa oportunidade de você usar alguma coisa que você faria diferente do normal. Só que, e aí, Felipe, eu queria saber um pouquinho como é que foi isso na rinha de front, né? Que acaba sendo uma coisa que, tipo, meio que, sei lá, quando a gente fala de front, você meio que tá vendo ali quase as mesmas tecnologias sempre no dia a dia. E, tipo, como é que foi isso? Alguém fez alguma coisa muito bizarra? Alguma coisa memorável que você tenha, que você se lembre? Fez. Front sempre é bizarro, né? Então, fez. Cara, pra mim, a experiência com a rinha começou no Zan. E eu não sabia o que era a rinha. Mesmo quando eu já via o Zan postando sobre rinha, eu achava que ele realmente queria bater nas pessoas. Eu achei muito bom. E eu falei, nossa, legal, né? Vamos bater nos dev, eu quero acompanhar. Aí eu fiquei acompanhando o que ele tava fazendo, porque ele postava, ah, vai ter a rinha, não sei o que, tem uma foto de pessoas literalmente se agredindo, e eu achando bom, seguindo ali. Pô, o que que ele tá aprontando, né? Será que ele tá fazendo isso mesmo? Eu falei, será que o Zan, ele pirou de vez? Ele vai esperar a galera na porta da empresa bater nas pessoas lá? E aí, quando eu comecei a acompanhar isso, que eu fui entendendo melhor no perfil dele. Eu falei, ah, não, é basicamente um grande benchmark pessoal, né? Só que eu acho que o grande sucesso da maneira com que o Zan organizou as rinhas, é justamente, não é uma crítica, Zan, a falta de robustez. Não é uma crítica, porque foi justamente o que deu a abertura pra todo mundo participar com calma. Às vezes a gente acha que, nossa, vou fazer algo super robusto e fechado, só pode fazer isso, e os benchmarks são hiper, mega definidos. E não, acho que o Zan, ele trouxe uma cara muito mais de brincadeira pra uma coisa, e todo mundo, acho que é muito mais fácil perder o medo de participar. Então, uma coisa que eu percebi, eu achei muito legal, quando eu comecei a acompanhar, eu falei, pô, isso daqui tem iniciante, tem middle, tem senior, tem de tudo, e tem gente xingando, gente amando. É isso, sabe? Tipo, o engajamento é uma coisa que, muito, assim, ele conseguiu realmente unir uma comunidade em volta de uma espécie de challenging, assim, dessa forma. Se tivesse sido algo, eu acho, aqui, né? Eu ia falar eu acho na minha opinião, é claro, na minha opinião. Mas eu acho que se tivesse sido algo muito, extremamente robusto no começo, já não ia ser tão divertido e ter o engajamento que foi. E aí foi isso que me chamou a atenção. Falei, meu, isso aqui é a cara do front-end, pura zambiarra. Falei, eu vou organizar uma de front. Só que daí, quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a tatear, falei, nossa, deixa eu pensar como que poderia ser uma de front. A Sofia começou a fazer a de compilers, e aí eu falei, meu, vou ficar de boa aqui, vou organizar com calma, para não fazer em cima da rinha de compilers. E porque eu também queria acompanhar a rinha de compilers, a qual eu não participei, porque eu tenho vergonha na cara, porque fica muito ruim o que eu ia fazer. Então, eu admirei muita coisa, aprendi muita coisa com o pessoal. Teve esse outro aspecto da rinha, você poder ver, todos os projetos são abertos, todos os comentários são abertos, assim, está tudo que nem o... A gente brincou hoje ali fora, que o Akita, ele fez uma rinha dele, né? Porque a rinha acabou, daí ele entrou depois, ele fez a rinha com ele, ele foi contra ele mesmo, e ele comentou a rinha dele, e ele deu um prêmio para ele mesmo no final. Foi muito bom, né? Eu acho que ele olhou e falou, não, acho que eu exagerei, deixa eu premiar outras pessoas, e ajudou a gente na rinha. Brincadeira, foi legal o que ele falou, na verdade. E, meu, então, partindo daí, depois de eu ter assistido tudo isso, eu comecei a pensar, como que eu vou fazer para fazer isso no frontend, justamente por conta disso, né? O frontend, ele já é, ele já tem algumas limitações impostas, seja questão de browser, seja questão de language, seja questão de arquitetura. O frontend, eu falo, às vezes, que é meio gambiarra, assim, mas metade não é muita brincadeira, né? Na verdade, é um pouco mesmo. E aí eu falei, cara, eu vou dar um problema, vou fazer exatamente o que o Zan fez. Falei, eu vou dar um problema de performance, vai ser uma coisa diferente, porque todo mundo esperava pintar botão e fazer layout. Falei, não vou fazer, vamos fazer frontend low level, vai ter que usar algoritmo, vai ter que ralar, vai ser chato. E aí eu falei, cara, e se a gente pegar e der um loading muito absurdo? A mesma coisa do Zan de back-end, exato a mesma coisa. É que tá aqui, é um loading muito absurdo, você pode usar o que você quiser, desde que você escreva o algoritmo para carregar isso daqui usando só client-side. E aí foi essa a ideia, que era basicamente um correlato do que o Zan tinha feito no back também. Legal. E aí, acho que, cara, tem um ponto que você falou que eu concordo muito com ele, que é justamente essa questão em relação a você não fazer ali um negócio super elaborado com regras super bem definidas, né? Porque eu acho que é justamente isso, de você ter aquele negócio de não, cada detalhezinho das regras tá sendo batido no detalhe, não sei o quê. Porque acho que isso é que acaba criando um pouco justamente essa visão de, não, isso aqui é uma competição séria. Quando você vê que o negócio tá, por falta de palavra, melhor, meio cagado ali, você... Acho que é justamente isso, assim, o pessoal leva mais a brincadeira, o pessoal leva menos a sério e acaba tendo mais participação, que eu acho que foi um dos pontos mais legais. Porque, por exemplo, putz, quantas pessoas que nunca tinham pegado pra fazer um compilador na vida e que fizeram pela primeira vez por causa da linha de compiladores, por exemplo, e acabaram descobrindo que no final, cara, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é a coisa mais difícil do universo. É uma ilusão que acaba ficando um pouquinho na cabeça das pessoas, eu acho, em relação aos compiladores, por exemplo. Então, acho que o que você fez, por exemplo, Sofia, desmistificou bastante. Queria até te perguntar um pouquinho também de como é que foi o processo ali de você meio que construir ali as packs da linha de compiladores e de como é que, tipo, foi, assim, pra participação da galera, você tava esperando, que ia ter tanta gente participando quanto teve. Então, no começo a gente esperava que umas cinco pessoas iam participar, né, porque ninguém tem muito interesse em compiladores. A Gabiela botou no Twitter assim, ah, e se a gente fizesse uma linha de compiladores? A gente tinha mais ou menos certeza que ia ter cinco pessoas, mas... No final foram quase 200 submissões, eu acho, 90 e poucas rodaram. A gente pensou na spec foi por meio que, assim, a gente não queria fazer a parte chata, então a parte chata seria lexer e parser, que eu odeio, pelo menos. É muito chato, é muito repetitivo. E a gente queria que fosse por performance, como sempre, como a do back-end e como a de front-end. Então, a parte que era pra fazer rodar era a parte de back-end, que seria, né, pega o JSON, que é um JSON que todo mundo entende, provavelmente. Provavelmente a maioria das pessoas que são desenvolvedoras entendem um JSON. Pega esse JSON e roda esse JSON. Era basicamente esse o desafio. Então, não foi muito elaborado, assim, dava pra fazer alguma coisa mais elaborada, mas, é, são os aspectos das linhas, né. É, basicamente, porque é essa expressão, né, então. É, basicamente, mas foi muito, muito divertido, porque eu criei um servidor no Discord chamado Ringers, que era pra todas as rinhas. No final só funcionou pra rinha de compiladores, porque ninguém falou sobre as outras rinhas lá. Só que, é. E, nesse servidor, a gente compartilhou muito, muito conhecimento sobre compiladores. Todo mundo ficou lá discutindo sobre Tagged Pointers, sobre se ia compilar pra LLVM, sobre técnicas, tipo, ROAS, pra executar código. Foi muito, muito incrível. Foi muito divertido. Inclusive, eu perdi muito tempo lá. Foi algo que eu perdi muito, muitas outras coisas que eu deveria ter feito. Tipo, hora de trabalho. E, é, esse foi o aspecto, acho que o aspecto mais legal da gente de compiladores foi o Discord, assim, porque foi muito conhecimento que passou por lá. E, no final, os resultados foram até que satisfatórios. Eu não tive o melhor benchmark de todos, mas, é, foi um benchmark que até que deu, assim, sabe? Deu, 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 deu. Cara, é muito legal. Aí, até em relação a esse ponto da avaliação das rinhas, né? Acho que, aí pode voltar pra você, né? Mas, tipo, é o que você falou, né? Que, tipo, quando você tinha começado a pensar nisso, você tinha até pensado em fazer uma avaliação mais elaborada ali, fazer um script mais... Mas, acho que, no final, o fato do negócio ser meio que, tipo... Não sei, ser, tipo, uma avaliação, tipo, não tão séria, assim, como a gente falou, eu acho que ajudou muito, assim, a criar mais esse espírito de troca de conhecimento das pessoas. Mas, se você fosse fazer de novo, por exemplo, a rinha de back-end, o que você faria diferente? Não sei, viu? Porque a avaliação, o Will me ajudou, o William Correa me ajudou muito, né? Porque eu se esmeio nessa rinha, eu falei, tem que ter uma live. Eu não sei por que deu na minha cabeça, é que a rinha tinha que ter uma live. E eu não tenho experiência com live, eu sou uma desgraça pra apresentar esse tipo de coisa. Eu falei, não, o Will vai me ajudar, porque ele salvou uma live minha, um ano atrás, mais ou menos, e ele topou. E aí, eu não sei se você, o povo também, a gente fez umas reuniões ali, né, pra falar sobre o formato da live e tal, e chegou um determinado momento, que era tão de brincadeira rinha, que a gente falou, eu não sei qual que é o critério, não sei qual que é o critério pra vencer. Eu não lembro, eu acho que o povo não tava nessa, o povo é o povo Castilho, tá? Porque Pedro é Pedro, é povo Castilho. Tem ninguém chamado Pedro aqui. E aí, eu falei, cara, a gente tem que... Alguém falou assim, não, tem gente que quer saber a colocação ali. Eu falei, não, Ju, a gente tem que dar alguma forma de classificação, mas eu falei, putz, como é que a gente vai fazer esse negócio? A gente não pode... Uma coisa muito elaborada ali, a gente vai se perder, é muita submissão e tal. Eu falei, pô, sei lá, vamos contar quantos registros a pessoa botou no banco, e é isso, e deu, pronto. E aí, ficou isso. A gente não abriu, né, qual que seria o critério. Sei lá, né, eu não acho que não faz sentido, mas foi muito, muito na brincadeira mesmo. E esse critério... E como a gente teve prêmio, só que o prêmio veio depois que a rinha já tava rolando, né, tanto é que eu brincava ali, eu falei, venha participar da rinha, você não vai ganhar nada, mas vem participar que vai ser legal e tal. Só que aí até uma empresa ali apoiou a gente, deu... A empresa que faz o... Mantém a ferramenta de teste de estragem e de performance que a gente usou, ela entrou na brincadeira ali e deu os prêmios pros colocados, mas até então não tinha nenhum prêmio. Então, foi brincadeira total, olha o negócio. Go horse, go horse. A decisão foi go horse. Quem era vencedor é go horse. Assim que tem que ser, gente. Acho que acabou meio que virando parte do espírito do negócio, né? Mas aí você falou bastante sobre o ponto de que... Acho que assim, acabou que a rinha de back-end, o pessoal acabou muito... Aprendendo bastante coisa ali sobre tooling de banco de dados, sobre vários fatores, além do seu próprio código, que acabou influenciando na performance de back-end. Eu acho que na rinha de compiladores, muita gente que nem tinha pensado em fazer um compilador antes, viu bastante sobre e tal. E você, Felipe, o que você acha que o pessoal mais aprendeu, assim, de fato? O que teve mais de troca legal, assim, que você viu em relação à rinha de front? Eu acho que a mensagem principal era tirar o estigma de pintadores de botão, né? Era uma coisa que eu não queria, assim, falei, meu, não vai. Você pode ver que na rinha de front só tem um botão e ele não tem estilo, aquilo foi simbólico. Todo mundo falou, não vai estilizar o botão? Eu falei, não vai. Vai do jeito que tiver no browser. Do jeito que o SEO quiser, o UIKit colocar ali, vai ficar. Mas, bem, da gente de número e de aprendizado, de número, a gente teve também 200 submissões. Eu lembro que eu falei para o pessoal, falei, pode deixar que eu vou corrigir. Daí, na hora que eu vi as 200 submissões, eu falei, cara... Eu falei, como é que eu vou fazer? A gente tinha... Qual que era o desafio? A gente tinha um set de Jason também. Jason nos patrocinaram as rinhas, né? Acho que tirando a galera do IAML, o resto do Jason foi... E aí, a gente tinha um set de Jason que ia desde Small até Giant. Então, assim, você tinha um Jason pequenininho, que era ali, meu, dava para olhar numa tela, sem scroll, assim, no Mac, se abrir, já havia, até um Jason de 180 MB com milhões de entradas que era dos mapas das ruas de São Francisco. Estados Unidos eram os mapas com as ruas e a... Como é que era o nome daquilo? Coordenada. Eu falei, ó, meu, eu quero... A ideia da Rinha é loadar o maior Jason que você conseguir. E, cara, teve de tudo, assim, teve de... Desde Gambiarra até uma galera que usou o ASME para fazer, assim, e ficou muito legal, na verdade, de fazer, usar com o WebAssembly. Com o WebAssembly, eu achei muito legal e não foi o vencedor, depois eu explico o porquê, mas estava ali, acho que estava no meio do pessoal ali, acho que estava em quarto. Teve um pessoal que utilizou transpiling de Rust para JavaScript e o Zô também escreveu a... Não foi você, não, né? A cara dela fazer isso. Não recuso a recodar em JavaScript. Desce do meu... Enfim, e... Eu acho que o que ficou de aprendizado foi isso. É uma questão de levar também a parte de otimização e arquitetura do frontend em conta quando a gente vai fazer um app. E quando a gente vê que o frontend fica muito preguiçoso com o backender, às vezes, sabe? Tem muita coisa que a gente pode e deve resolver no cliente. A gente precisa estudar performance. Eu falo do frontend, a gente precisa estudar arquitetura, galera. Performance, metrificação de código, todas essas coisas aí. Tem que saber, não é só a GoRoss no front, uma hora vai precisar. Nunca precisa, e as pessoas me desacreditam, mas eu continuo falando isso. Então eu decidi criar um cenário que ia precisar e falei, tá vendo? Dessas 200 submissões, então como eu tinha 200 para corrigir e eu não ia conseguir, eu falei, eu vou olhar primeiro quem que simplesmente carregou o maior de som. Porque se a pessoa carregou o maior de som, já subentende-se, desses 200, caiu para 30. Então eu tinha 30 submissões que disseram que carregavam o maior. Daí eu comecei a abrir e testar só um. Eu só abria, carregava o maior de som e olhava se ele carregou mesmo. Disso aí caiu para 16. Então, eu sei que no final a gente chegou num valor que das 200 submissões, 10% foi o que eu de fato olhei para o código, porque eu fui cortando, porque era só eu olhando. Desses daí, eu olhei com carinho mesmo. Se você estava nesses 10%, me agradeça mesmo, porque eu vi com muito carinho aquilo lá, olhei código, olhei implementação, comparei com os outros projetos certinho, fiz tudo no mesmo computador, com o mesmo número de código, e até a gente chegar num número. O que eu notei? Frontenders tem dificuldade de pensar um fluxo inteiro, pelo menos é o que a Rinha me mostrou até sobre mim mesmo, quando a gente dá um problema com foco. Por exemplo, clique no botão e faça uma request, ou então, por exemplo, carregue um JSON. Um exemplo que eu posso dar disso dos Frontenders, que eu aprendi. Quando eu carregava o maior JSON em todos os projetos, eu me fazia a seguinte, primeira pergunta de todas, sem pensar em nada, acessibilidade, dane-se, não vai ter, ou você tem olhos, ou não vai usar esse site. E eu estava assim, sabe, terrível, eu falei, meu, eu vou olhar aqui, uma coisa só, eu quero chegar no último nó do JSON. Qual a dificuldade que eu vou ter para fazer isso? E aí sim, eu começava a colocar acessibilidade, o negócio ia só piorando, porque era assim, eu falava, meu, a maioria era, carregou o JSON, daí eu ficava lá scrollando, 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 eu falei, meu, não vou chegar nunca. E aí sim, eu me perguntava depois, eu falava, ok, e se eu colocar acessibilidade na jogada aí, ladeira abaixo, tab navigation não tinha, se eu tirasse a visibilidade, então, e eu colocasse um leitor de tela, esquece, o leitor de tela ali, tem um arquivo JSON carregado de 180 MB, eu quero ver os nossos, um arquivo JSON de 180 MB, tênis. Então, o que eu aprendi foi a gente olhar para o todo do problema enquanto frontender talvez seja uma coisa a se levar em conta nos próximos, foi o mais visível, e a pessoa que ganhou em primeiro foi justamente o projeto que ele tinha, navegação, acessibilidade, e era muito fácil scrollar, ou a pessoa que fez, eu vi que ela se preocupou em manter a scrollbar inteira dentro de uma, como ela fez um, como fala, um windowing ali, fez uma navegação virtual, mas ela se preocupou em fazer um cálculo, isso eu achei ótimo, assim, da pessoa fazer virtualizar a scrollbar para que eu pudesse puxar a scrollbar até o final caso eu quisesse chegar no último nó instantaneamente, isso me ganhou na hora, entendeu? E uma pessoa que olhou para um detalhe muito legal e pensou o problema como um todo, isso com acessibilidade, com tab index, tudo bonitinho, os áreas no lugar, nossa, foi bem legal, então, por incrível que pareça, o ASME dava um pau de performance nesse projeto, porque o ASME loadava em 0.8 mil, um negócio muito absurdo, mas, eu entendo também, acho que a pessoa que também fez, acho que ela quis se divertir que nem a Sofia, se ele informa alguma, é uma crítica, a pessoa fala, mas só dizendo assim, do ponto de vista de olhar para a rinha, o que pegou tudo e resolveu tudo foi mais legal. Justíssimo. Acho que um ponto que você falou que eu achei engraçado, que eu acho que rolou bastante em todas as rinhas, foi esse momento, de tipo, ah, acabou a rinha aqui, agora eu tenho que corrigir, aí você olha, 200 entradas, assim, para você corrigir, eu vi usando o momento do pânico, mas eu acho que isso acabou agregando um pouco, porque parte da necessidade de você avaliar essa quantidade de submissão, eu acho que também agregou um pouquinho nesse espírito de tipo, cara, não dá para levar tão a sério assim. E aí você falou, só uma coisa que eu fiquei curioso, você falou que ali, tipo, a implementação em WASME acabou sendo a que carregava mais rápido, JSON? Isso me surpreende um pouquinho, na verdade, porque eu imaginei que, por exemplo, como o JSON.par assinativo do JavaScript, ele é implementado direto no browser, eu imaginei que, assim, o tempo de você ter que passar o JSON para o WASME ali, criar um buffer ali na memória do WebAssembly, ia acabar dominando isso, se você tentasse fazer com o ASME, ficou um pouquinho surpreso que acabou sendo mais rápido você fazer dentro do ASME o parsing. Tá, é que eu acho que talvez eu possa ter me expressado um pouco errado, acho que o parsing, eu não cheguei a ver ao momento o que a pessoa usou para fazer o parsing, mas acho que ela deve ter usado um loading normal de JS. A grande sacada desse problema, quando eu falei que o problema ia ser esse, teve bastante pessoas que deu um pouco de risada, e falaram, que droga, ninguém vai ter dificuldade de fazer isso, é só loadar um arquivo e o browser vai cuidar do resto. E era o que eu queria que pensassem, vocês estão comendo o pão que o diabo amassou agora, porque o que acontece, como são milhões de nós e eles tinham que estar visíveis, o problema ali não era o JSON em si, era o DOM. O DOM é o grande vilão desse negócio, você não pode enfiar um milhão de nós no DOM, cara. Não tem como, você vai ter que dar seus pulos, a maioria das pessoas virtualizou, fez scroll dinâmico, esse tipo de coisa, foi daí que veio aquele monte de windowing, então o ASME, ele entrava aí, o ASME fazia os cálculos de windowing, então a troca de uma view do DOM virar para outra view do DOM, em todos os projetos ela depende de um cálculo de qual parte do JSON você está carregando agora, e a pessoa que fez isso com o ASME, ela fez como se fosse uma arquitetura de mensageria, ela mandava uma mensagem do JavaScript para o ASME, pedindo para o ASME quase que mandando assim, estou nesse pedaço do JSON, me manda o próximo, o ASME já mandava o próximo, ela já carregava, então ficou muito rápido, muito instantâneo, muito legal de ver. É o quarto projeto, quem tiver curiosidade de ver esse também, todos os projetos estão no perfil da Rinha, chama Rinha Front no Twitter, se entrar lá, eu divulguei todos eles com o GitHub certinho, com o nome das pessoas, se alguém tiver curioso de ver, os projetos estão todos lá e os códigos também. Aí aproveitando que a gente já pegou esse ponto do ASME, Sofia e Zan, vocês querem falar um pouquinho de, sei lá, soluções mais malucas que vocês viram nas rinhas de vocês? Um que eu vi, assim, foi o... eu me lembro do compilador em Bash, agora o resto, assim... teve a Rinha que foi feita com o Lean 4, solução mais louca que eu vi ali, que foi a Sofia que fez. Não, não, eu acho que as sumissões que venceram ali, venceram, não gosto de usar isso, mas foram muito parecidas ali. O desafio era muito simples, eu não sei se todo mundo sabe como é que foi o desafio da Rinha de Backend, eu vou falar rapidinho, mas se tiver curiosidade de ver profundamente, no GitHub está lá o repositório, e no repositório tem link para todas as soluções com repositórios abertos também. A solução era você implementar uma API, um CRUD, não é nem um CRUD inteira, metade de um CRUD, que você criava, consultava e fazia uma busca, e tinha algumas restrições, algumas restrições de recurso. Você tinha que dockerizar tudo, tinha que ser tudo num Docker Compose, e a soma dos limites de todos os recursos, de todos os serviços no Docker Compose, tinha que ser de até 3 GB de RAM, todos os serviços, e 1,5 unidades de CPU, você tinha que usar um banco Postgres, MySQL, ou MongoDB, tinha que ser um desses três, e as suas APIs tinham que obrigatoriamente ter duas instâncias, e ir atrás do Nginx como load balancer. Então, era super simples. de soluções malucas, como o Felipe falou, chegou uma hora que tiveram muitas submissões, eu falei, não tem como ver tudo aqui, deixa para lá. Eu comecei a rodar e ver algumas por cima, até a questão de contar os recursos que estavam sendo usados, mas eu não vi, tirando o Lean 4 ali, que para mim era uma bizarrista, aquilo ali, eu não vi nada muito bizarro, assim, não, porque é um crude, é um crude ali, na verdade, era um crude, né. Como o povo disse, basicamente, teve dois compiladores em Bash, eu não me lembro se eles rodaram, porque foram muitas submissões, tive que ficar mandando mensagem no Discord, abrindo issue para ver se as pessoas conseguiam arrumar, então, é, eu acho que essas foram as soluções mais complicadas, assim, lembro que estavam discutindo no servidor dos Reingers, sobre alguma coisa lá, de criar uma stack para fazer alguma coisa lá, eu só desisti de ler, não estava fazendo entender mais nada, estavam falando sobre Bash lá, parecia mais Bash aqui, eu esqueci, gente, o Leandro, que está aqui, ele fez a API em Bash, eu esqueci completamente, foi, acho que, eu esqueci, nossa, estou ficando muito louco aqui, então, bizarro, Bash, e o Lean 4, agora, agora, eu estou com recém de ter esquecido alguma outra coisa aqui, tem gente que fez em C++, eu acho, em Haskell, só que eu acho que o Haskell não rodou, o nosso clojeirzinho ali, infelizmente, acho que ninguém fez, e, é, eu acho que, acho que, eu gostei que a Gambiconf está tendo vários exposés ao vivo, assim, né, mas, boa, pessoal, e aí, acho que, depois, a gente ouvi isso tudo sobre como foi o processo inteiro de organizazinhas, eu queria saber de vocês, é, vocês fariam uma segunda edição da linha de vocês, e aí, fazendo essa segunda edição, o que vocês fariam de diferente com os aprendizados que já teve? E, fora fazer uma segunda edição das linhas de vocês, acho que outra pergunta também é, quais outras linhas vocês gostariam de ver outras pessoas fazerem? O que mais vocês gostariam que tivesse? Então, acho que, Zan, você pode começar, né? Eu, eu gostaria de ter energia e capacidade de fazer uma, uma outra linha, eu até falo que foi um, é meio, não sei, talvez meio triste aqui que eu vou falar, eu, eu acho que um pouco do, infelizmente, do sucesso da linha, vamos chamar assim, foi o meu pai tinha falecido e a semana que ele faleceu, eu tinha uma semana de férias e ele morava comigo e aí eu entrei numa loucura, numa espiral que eu não queria pensar em nada e eu comecei a tuitar igual um louco ali na, na linha de back-end, aquilo ali, eu falei, ah, linha, linha, linha e tal, gasta muita energia e eu não tenho experiência com organização de coisas assim, de eventos e tal, eu tenho muita vontade de fazer uma outra linha, o Will, o Will me ajudou muito nessa aí, o povo também me ajudou ali na live principalmente, né, ele falou, pô, vamos fazer, vamos fazer, é legal, o negócio é legal, tal, só que eu tenho um pouco de receio de perder um pouco a espontaneidade e talvez até um medo, uma insegurança de dar uma flopada e de não dar certo e tal, mas eu tenho vontade, gostaria de pensar em alguma coisa tão espontânea quanto, quando eu fiz a linha de back-end, como qualquer coisa que eu posto no, eu sou tuiteiro ali, é a única coisa que eu faço da vida ali, nas horas vagas e às vezes não vagas, é tweet ali, é no Twitter, eu sempre procuro poder genuinamente incluir o máximo de pessoas possíveis, que todo mundo se sinta à vontade de participar, de brincar, de não ter medo de que o outro sabe mais e menos, então, estou dando volta aqui, estou sendo um pouco prolixo, mas eu gostaria de fazer alguma coisa nesses moldes, sem muita competitividade, eu acho que o principal, o mais legal da Rinha foi a troca de experiência, de aprendizado, cada pessoa que mandava uma mensagem para mim, seja lá publicamente no Twitter ou numa DM, alguma coisa assim, aprendi para caramba, uma coisa, teve gente que arrumou emprego por causa da Rinha, que foi uma exposição, teve gente, muita gente falou que aprendeu, eu aprendi muita coisa ali, apesar de ser um desafio relativamente simples, tem muitos detalhes que você consegue seguir se aprofundando e tal, então sim, eu gostaria de fazer uma próxima edição, é uma coisa que está no meu backlog, eu nunca esqueço, mas eu ainda não consegui concretizar alguma coisa para fazer uma próxima edição. E sobre o que eu gostaria de ver, eu fiquei muito feliz que a Sofia e a Gabi organizaram a, foi a segunda Rinha de compiladores, eu fiquei muito feliz, que é uma troca riquíssima de conhecimento, depois o Felipe fez ali também a de front-end, sinceramente, qualquer outra Rinha, qualquer outra Rinha que promova compartilhamento de conhecimento, o Camilo vai estar, eu estou dando uma expose aqui, não sei se eu posso já queimou essa NDA aqui, foi para o saco, desculpa, então o Tafari me chamou aqui no hall, eu fiquei muito feliz, eu fico muito feliz de ouvir quando a gente compartilha conhecimento, então seja por Rinha, seja por uma thread, seja por qualquer outro tipo de coisa. Essa é a pergunta. As perguntas eram se você faria uma outra edição da sua Rinha e quais outras Rinhas você gostaria de ver acontecerem? Eu acho que a Rinha de Dados que alguém deveria fazer de Data Science, seria legal. E já tem algumas pessoas que estão se juntando para organizar isso aí, estou sabendo. Só que a Rinha de Compiladores foi um trabalho enorme, eu acho que foi bem divertido, só que eu perdi muito, muito tempo, foi absurda. Tive que abrir muita, muita ischa para ver se o pessoal arrumava que no começo rodou muito pouco, foi umas 30 de 200 que rodaram. Então, eu fiquei abrindo PR e chamando a pessoa sei lá, no Discord, no Telegram para ver se a pessoa arrumava. Então, eu não sei se vai ter a segunda edição, talvez tenha, porque foi um compartilhamento de conhecimento absurdo, mas eu não tenho certeza. eu não faria outra Rinha de Front. Muito trabalhoso. Mas eu gostaria de participar, caso alguém se propusesse a fazer, eu com certeza ajudaria a fazer ali. Eu acho que eu até brinquei ali, falei dos requisitos de acessibilidade, do quanto eles foram difíceis de cumprir para o pessoal, eu acho que isso foi aprendizado, dos requisitos de performance no front, então eu vi que o saldo foi muito positivo no fim das contas para todo mundo. Eu senti um pouco de falta de diversidade nos projetos. Por exemplo, não que eu conheça, talvez até tenha tido e a pessoa não deu foco nisso, mas eu não vi nenhuma pessoa perceber ter mandado um projeto para a Rinha, foram poucas meninas também que se bemeteram pelo menos para a de Frontend. Eu acho que se uma pessoa for fazer uma lavarrinha, pode ser um aspecto legal dela olhar e cuidar, cuidar mais. Eu estou batendo muito nessa tecla porque me assustou mesmo o desleixo dos Frontend com acessibilidade e com o 0 a 100 da experiência com o projeto. Não sei se eu também falhei em especificar isso na Rinha, então esses são aspectos que eu olharia numa segunda Rinha, fazer talvez uma spec um pouco mais clara, porque eu também falo isso de uma maneira meio desleixada, porque eu acho que esse foi o estilo da gente, que eu não estou me punindo, nem nas pessoas nem em nada, só pensando numa segunda Rinha, mas eu não gostaria de organizar isso do zero como eu fiz, gostaria de participar junto com alguma outra pessoa. Justamente, não porque eu não acho que seja legal ou positivo, mas porque eu quero me envolver agora com outras coisas, com outros projetos, e uma Rinha realmente dá muito trabalho e vai uma dedicação. Não é nada absurdo, se alguém estiver pensando e falar, agora eu não vou mais organizar uma, não, organiza, é muito legal, vale muito a pena e o que a gente ganha compra esse trabalho, mas eu sozinho, se for só eu, eu olhar e falar, vou fazer uma Rinha disso aqui, acho que não mais. Acho que o resumo aí é, se alguém aqui estiver pensando em fazer alguma Rinha no futuro, tentem arrumar umas duas ou três pessoas para fazer junto com vocês, que realmente, quando você faz individualmente, é uma coisa bem exaustiva. Eu acompanhei bastante do pessoal aqui quando eles fizeram as respectivas Rinhas e assim eu vi que é um negócio que desgasta. Muita gente se propôs a ajudar na Rinha de back-end, só que, acho que pela falta de experiência, eu não sabia como aceitar delegar, não que eu seja centralizador, muito pelo contrário, mas eu não sabia muito no que as pessoas poderiam me ajudar ali. Muita gente foi legal comigo, muita gente me ajudou, mas eu não usei bem a disposição das pessoas, sabe? Então, eu acho que talvez para fazer uma Rinha, não é nada do outro mundo, é muito legal enquanto você está fazendo ali, é uma energia que você talvez não sinta, porque você se empolga, que depois você fica, eu fiquei esgotado depois, eu sumi do Twitter um mês depois, estava descansando ali, mas se você conseguir, uma dica, eu quero que tenha mais Rinhas, se você tiver afim de organizar uma Rinha, tenta falar com gente que tem alguma experiência em organizar evento e tal, vale a pena, vale a pena para otimizar ali o trabalho das pessoas. A gente pode até aproveitar aqui, né, Sophie e Felipe, se tiverem alguma dica também para alguém que queira organizar a sua própria Rinha, do que vocês aprenderam aí no processo? Tá. Antes, só para eu ser justo, assim, eu falei sobre eu estar sozinho, mas na verdade eu não fiz a Rinha sozinho, teve um pessoal da Codante, que foi um open source brasileiro aqui, que é um pessoal fazendo uma empresa que eles se ofereceram para ajudar a organizar a Rinha e eles foram muito da hora. Nossa, eles fizeram muita coisa, mas mesmo assim, cai nisso que o Zan falou, tem algumas coisas que só a gente pode fazer, eu deveria ir ali, eu também não sou uma pessoa também com experiência de eventos, também me serviu muito para eu, cara, até fazer um puxa-saquismo aqui, né, porque eu estou num evento falando isso, mas serviu muito para eu, assim, admirar bastante a galera que faz evento, porque, pô, cara, que trabalheira, velho, e muito legal mesmo, a gente como comunidade, por isso que eu também quis vir e tal, eu falei, não, tem que prestigiar mais porque dá um trabalho de viramento fazer. A dica que eu daria é a mesma do Zan, assim, é conversa, acho que chamar a gente, assim, porque nós fizemos algumas dessas iniciativas, então a gente talvez já tenha algumas visões sobre, para antever problemas, assim, nem sempre que são problemas, mas, enfim, antever situações que acontecem numa rinha, e conversar talvez com alguém que saiba um evento. Acho que eu só diria também para, seja como for, vai e faz, a gente como comunidade também não pode ficar, sabe, pedindo perfeição das pessoas que elas estão tentando fazer o mínimo ali, ou o Márcio estão dando o melhor delas, estão fazendo algo legal, mesmo que não saia legal, cara, mesmo que não saia perfeito, a graça das rinhas é essa, assim, é o pessoal se unir lá e fazer for fun mesmo, e se ficar meio torto, whatever, assim, então, não perder também essa cultura, assim, que parece que você criou em torno das rinhas. Essa foi uma ótima colocação, porque eu acho que esse é meio que o espírito aqui da GAMICONF também. Da minha parte, eu acho que não tem nada para declarar assim. Mas é isso então, pessoal, eu acho que das coisas que a gente tinha para trazer, é mais ou menos isso, aí agora eu queria abrir, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta para o pessoal aqui, em relação às rinhas, ou qualquer curiosidade que vocês tenham tido, a hora é agora, gente. Ana também, se tiver alguma pergunta na stream, do pessoal que está se acompanhando online. E aí, pessoal, tudo bem? Queria perguntar mais para ali, pela rinha do back-end que foi feita. teve muita gente que criticou, falando, ah, os resultados não eram os mais precisos e etc. Mas, mesmo assim, com esses resultados, o pessoal chegou a ver alguma coisa que poderia ter sido melhorada no processo de avaliação, ou sugeriram outros tipos de avaliações poderiam ter sido feitas para ver algum outro tipo de resultado, assim, mas numa questão de competição mesmo, seria mais assertivo, ou que fosse, segundo a comunidade, mais decisivo, entre aspas. Mas, eu fiquei em dúvida se você está falando da rinha que rolou, a gente como rever os resultados, ou de uma próxima rinha? não digo rever, mas para uma próxima mesmo. Não, com certeza, com certeza, o critério de, como fala, de ranking foi horrível, eu até falei na live ali, desculpa aqui, não sei se for editar isso aqui, vocês colocam um apitinho ali, mas foi uma bosta, o critério foi uma bosta, a gente falou que ia ter um critério porque a gente falou, tem gente que gosta de ter um ranking ali e tal, então vamos inventar um critério simples, não vamos ficar também, porque você deve ter acompanhado, todo mundo falava do P99, do P90, e não sei o que lá, a quantidade, tinham muitas coisas para a gente fazer um ranking mais elaborado, mas é tanto trabalho, e a gente falou, putz, cara, como é uma brincadeira e a priori não tinha prêmio, eu relaxei mesmo nesse critério, mas com certeza, dá para, qualquer coisa seria melhor do que o critério que a gente fez ali para, de ranqueamento. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Lembrando que pode fazer pergunta no chat, a gente está lendo aqui. Opa, pessoal, é mais uma, é em cima dessa questão que o Fajardo falou, é um receio que eu tenho, estava até conversando com algumas pessoas sobre o critério, eu acho que, para mim, eu participei, então para mim, uma coisa que deu certo foi até esse, essa abertura que tinha no critério, estão entendendo o meu ponto? Então eu acho que se tiver alguma linha com um critério um pouco mais rígido, eu não sei se, pelo menos para mim, é uma coisa que iria funcionar de uma forma mais, sei lá, divertida, mas acho que aquela questão do mistério também foi o que me manteve com ele sempre engajado, conversando com a galera, então eu não sei, é só uma dúvida que eu tenho, não sei se, ou seja, o universo paralelo, mas eu acho que funcionou legal a questão também de não ter um critério tão aberto, tipo, por lá no dia lá, decidiu qual era o seu critério, então a gente ficou ali, sei lá, ficamos ali, tipo, duas semanas só, todo mundo especulando, a P99, não sei o quê, o Raul do Gatlin, tudo verdinho, não sei o quê, então eu acho que isso também foi um pouco legal, sabe, porque se você define o critério um pouco mais rígido, será que engajam, então será que fica divertido tão igual assim, senão vira uma competição mesmo muito séria, né, então tipo, não sei, só tem essa questão assim. Deixa eu complementar com uma coisa que você falou que é interessante, tem um duo de ferro, aí vai, vou chamar assim, que eu pensei na rinha, né, porque algumas pessoas vieram se aproximar de mim para fazer parceria, alguma coisa, e aí a princípio eu fiquei super empolgado, não, vamos fazer a terceira, a quarta, a quinta, vamos ver quando a gente vai fazer essa parceria e tal, mas eu pensando bem, talvez eu feche portas aqui, mas tudo bem, porque não é o que paga o meu salário aqui, talvez eu não aceite parceria para prêmios, porque no momento que você coloca prêmios, você vai ter que ter critérios melhores para avaliação, porque imagina só, a pessoa participa lá por causa do prêmio, e aí é um critério bosta que nem eu fiz, vou arrumar para a cabeça, né, então eu acho que eu tenho vontade, como eu falei, de fazer outras rinhas, mas eu não colocaria prêmios, alguma coisa simbólica, alguma coisa meio zoeira, assim, aí beleza, sabe, mas eu tenho receio de colocar prêmios, porque aí o critério precisa começar a ser mais rígido e tal, e aí eu acho que perde um pouco dessa coisa de, porque as pessoas não iam compartilhar, porque muita gente falou, como é que você está fazendo isso aqui, eu mesmo, eu não vale porque eu estava fazendo ali, mas eu mesmo compartilhei uma estratégia que eu comecei bem ali na rinha, eu falei, ó, eu fiz assim, eu queria um buffer e tal, porque eu queria que as pessoas compartilhassem as coisas, então é interessante isso que você falou ali, eu enfatizo que eu não faria uma rinha com prêmios muito bons, assim, sabe? algumas pessoas no chat deram algumas sugestões de rinhas, uma delas é rinha de código mais feio, rinha de kernel, rinha de network programming, e falaram de uma rinha de funcional, que encoda mais imperativo em funcional ou contrário, e aí tem uma pergunta específica para o Felipe, que qual ideia você daria para um segundo desafio numa rinha de fronte? Rinha de fronte em um segundo desafio? Vou pensar aqui agora, deixa eu ver, carregando, não tenho a menor ideia, deixa eu ver. Cara, ó, antes dessa, só para eu ganhar tempo, uma rinha que o pessoal pediu muito e eu não me atrevo, e se alguém quiser fazer, foi o pessoal do mobile, viu? A galera do mobile ficou choromingando lá, ai, fronte, não dá, bobaia, por que que não vai bobaia? Ai, gente, não dá, não tenho device para ficar testando tudo, não sei fazer isso aí, assim, não vou fazer, mas eu senti que teria um engajamento legal, é uma comunidade bacana, tem bastante linguagem, tem bastante tecnologia para testar, então, deixo aí essa ideia. Acho que o desafio no fronte, eu focaria ainda para o frontend em termos arquitetônicos e em pegaria no pé dos frontenderms, que agora minha missão de vida é essa, é pegar no pé de frontend, xingar frontender, falar, tá ruim, tem que fazer de novo, e virar um mestre kami de frontend, encher o saco da galera, acho que tinha que ser um desafio que vá por isso, não consigo pensar algo em específico, mas eu pensaria, não pensaria muito em desafios que, assim, estão muito preocupados com o CSIS, com alguma coisa assim. uma ideia que eu tenho, por exemplo, o quanto você consegue fazer de mais rico possível, ou seja, o quanto você consegue se virar só com CSS, JavaScript e JS puro no navegador em um único arquivo HTML. Essa é uma boa, entende? Então, tipo, uma ideia para a Rinha é você cortar possibilidades ao mesmo tempo que deixar muito aberto. Então, por exemplo, é muito aberto lidar com o arquivo porque você carrega um monte de dependência que você quiser, que tem uma tradição do front-end, quilos de dependência. Então, se você fala para um front-end e não pode dependência, pronto, já está um desafio para ele. Então, essa é uma que talvez eu faria, assim, alguma aplicação front-end sem poder usar dependência nenhuma, vai ter que fazer tudo, mesmo que seja uma aplicação simples que tenha ali num core algum desafio algorítmico. Mais alguma pergunta, gente? Felipe, complementando a sua resposta, eu nunca tive experiência de performance de front-end. Então, você deu esse exemplo de carregar dependência, mas voltando para a performance, qual é o caso de front-end além de carregar muito DOM, eu preciso cuidar da performance? Já passou por isso? Já. O primeiro deles é o quanto de carga que você está carregando no site, esse é um dos primeiros. imagina que você fez uma aplicação e ela traz ali 8 MB sem GZIP, por exemplo, do server, já vi algumas aplicações acontecendo, já vi, a gente esquecer de colocar um GZIP no servidor e está descendo 10 MB de asset toda vez, sem cache. e essas são todas as otimizações. Aí você imagina que eu sou um usuário no 3G, lá no meu ônibus, acabei de recarregar vintão na vivo, abri seu site, eu ia ficar muito puto. Falei, como assim, acabou meu pacote? Só abri o site do cara, velho. Fica muito bravo. Então, acho que essa é uma otimização legal de cuidar. Ao mesmo tempo que parece uma resposta básica, ela é muito importante. Cache, cache everywhere, assim, essas são as mais básicas. Colocar um GZIP legal, cuidado do tamanho dos seus assets que estão vindo. Aí você já começa a entrar numa seara um pouco mais avançada que é, pega ali no inspector dos browsers, qualquer um que você usar tem uma aba de performance. Pode ser legal entender aquela aba de performance, ela vai mostrar uma timeline temporal e espacial do código que o frontend está rodando como um todo. Ali é legal você impor para o time algumas coisas ali. Outra coisa que você pode fazer muito legal, principalmente com SPAs, mas não só. Começar a estudar sobre service workers e usar cache em client. Então, em vez do backend cachear e trazer, porque o cache do backend é um cache de resposta de server, mas a resposta está acontecendo para o frontend e a load do mesmo jeito, embora mais rápido ou menos rápido. A carga menor vai acontecendo e o backend é válido. Mas um cache em client é muito legal porque, por exemplo, imagina, você cria um SPA, é uma página, imagina eu com o meu 3G, vou lá, abro sua página e aquele load, aquele chunk específico de página desce para o meu celular e é instalado no browser e nunca mais eu vou descer aquilo de novo. Aí o jogo já vira, ao invés de te xingar, eu já ia te elogiar muito. Eu olhei e falei, meu, parabéns, que bom, salvaram o meu 3G, salvaram meus vintão da viva. Então, acho que esse, resumindo, acho que primeiro os mais básicos, um bom cache, uma boa política de compressão no servidor, dar uma olhada se está tudo legalzinho, evitar trazer payload gigante, sabe inclusive um dos maiores vilões de payload gigantesco descendo no front-end? Dead Code. O tanto de CSS e JavaScript inútil que caem nos sites e Dead Code é muito difícil de detectar. Como que você sai deletando os troços e fala, ah, esse aqui, acho que, bravo, seja o que Deus quiser, é muito complicado. Então, acho que começar a monitorar, o seu produto no front-end do ponto de vista de qualidade de performance nesses aspectos, nossa, se fizer isso, cara, e isso é um desafio imenso. Quando eu falo isso, a gente se sente assim, nossa, caramba, não estou fazendo nada disso no meu app, o pessoal lá da empresa não estava muito preocupado. A gente tem um monte de preocupação no dia a dia também e às vezes acaba se sobrepondo. Então, acho que é uma questão cultural também. Começar a colocar também algumas travas nas pipelines também pode ajudar. Então, sabe aquelas travas assim, cara, você acabou de subir um módulo aí que tem um mega, não vai buildar na pipeline, dá seus pulos. Acho que, por último, esses são mais avançados. mas os primeiros ali já ajudam muito. Acho que, em questão de performance, também seria uma boa usar as ferramentas de teste, sei lá, Lighthouse, GTB Tricks, porque realmente front-end impacta muito. Uma coisa que impacta bastante, por exemplo, é converter as imagens para o RGP. Hoje em dia, você ganha, mano, muito carregamento. Então, acho que, e dá para automatizar o Lighthouse usando o Puppeteer, então, às vezes dá para fazer uma automatização de testes dessas páginas. Mas acho que performance e carregamento é uma coisa que impacta muito hoje em dia e é importante a não ser arquitetura. Eu acho, concordo. Eu acho que o Lighthouse cai num misto entre performance e qualidade. Pode ser muito legal colocar um Lighthouse, como eu posso dizer, numa pipeline, até para você ter um histórico se a sua aplicação está melhorando ou piorando. uma coisa que também me incomoda no front-end e que eu acho que a gente tem mais no back-end, com o Pellis eu não faço a menor ideia, mas eu acho que tem muito, assim, que acontece muito no front-end, é que a gente tem uma visibilidade da evolução do produto muito fraca perante algumas outras frentes de desenvolvimento. por exemplo, como eu sei se meu PR para um produto front-end melhorou ou piorou o produto? Ah, o usuário está usando, o usuário não está usando. Tipo, não, tem mais métrica que a gente pode tirar. E uma segunda é a observabilidade no front-end que é um desafio muito grande. O front-end, a gente conversa muito sobre o back-end ser distribuído, micro-serviços, com programação distribuída, pipivir, vovó. Se a gente parar por pensar, o front-end é distribuído por natureza. Eu estou fazendo um app que vai rodar, sei lá eu onde, celular, tablet, com diversas configurações, com diversos tamanhos de tela, com diversos hardwares. Eu estou basicamente fazendo, eu não diria distribuído, porque distribuição implica na relação entre as coisas, mas descentralizado talvez fosse uma boa palavra. A gente faz código descentralizado. E aí, como que eu vou saber se o meu código está mais saudável ou menos saudável? Talvez uma boa ferramenta de observabilidade no fim das contas, um centri, alguma coisa ali do tipo, a galera de centro pode me fazer pix, porque eu estou aqui fazendo, enfim, propaganda, mas é o primeiro que me veio à mente. Mas qualquer ferramenta para observar o front, eu acho que também é uma boa. Boa. Então, eu acho que é bom, pessoal. E só antes da gente encerrar aqui, eu queria pedir uma salva de palmas para os nossos queridos rinhas. Bom, acho que agora a gente vai começar o nosso encerramento aqui e o tão esperado quiz, afinal. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. E é isso. Valeu, galera. Agora vamos para o nosso Kiss, ok? Ele teria sido ontem, mas foi assim, quanto a memória em relação às palestras, mas ainda podemos fazer aqui. Essa plataforma aqui, Classic Quiz, é tipo um Kahoot, mas open source, ok? E gratuito, o que é muito útil para a gente. Vocês podem ver no conto aberto, estamos com menos de 3 mil reais, mas não tinham como pagar o Kahoot. Então vamos fazer aqui. A ideia é a mesma como funciona o Kahoot. Vocês vão ter esse QR Code, vocês abrem o celular e cada pergunta vai ter quatro opções. Apenas uma das opções é a correta. Aí vocês têm que colocar o nick, acho que é pelo menos quatro caracteres, se não me falha a memória, quatro são seis. E vocês podem colocar aqui. Podem canar o QR Code, todo mundo pode participar. E eu fiz aí no fio sem querer aqui de novo. Colocaram o fio exatamente frente ao público. Ok. E os prêmios são esses que estão aqui no canto. Se eu conseguir dar um foco aqui só para ficar melhorzinho. Ok. Temos aqui, o primeiro lugar vai ganhar esses três prêmios. A gente vai sair daqui com a sacola de compras de um troféu do macaco da Gumbi Conf e o mini ultra keyboard, ou seja, para você mostrar para os seus amigos. Você está programando nisso daqui. Eu não saberia como programa é nisso, mas funciona. E esse programa em estoque para virar em menos de dois anos. E é isso. Dando mais alguns minutinhos aqui. Parece que não é o QR Code. Vou colocar o nome. Temos o nosso Leandro NSP, que foi o cara do Bash. Esse cara do Bash eu acho que ele vai ganhar. Alguma coisa me disse que se o cara sabe programar em Bash, ele sabe de tudo aqui. Temos o nosso Nick Gab aqui, que vai fechar todas as questões de front, certeza. Ok. Estamos indo. Teria que eu dar um pouquinho de zoom no QR Code para ver que alguém não conseguiu. Ok, tem aqui um zoom. Ah, pode até colocar para o screen aqui. Ok. Mais alguns minutinhos aqui para o pessoal entrar. Temos aqui o Felipe, Miguel, L Ramos, Math, PN, Diana X. Temos várias pessoas aqui. Ainda tem pessoas entrando aqui. Vou dar mais alguns segundinhos. Tirei um mouse aqui. Esse QR Code, infelizmente, eu não fiz na mão. Não daria tempo, mas próxima vez, vamos ter o QR Code aqui impresso ou até feito lapidado. Ok. Mais algum tempinho. 23 pessoas. Se ninguém entrar aqui no próximo segundo, eu vou dar play. 5, 4, 3, 2, 1. Esse é o jogo aqui. Primeira questão, primeira questão vai ser de está na ordem das palestras. Por que a Rufo não preside de plugins? Por que já usa muito de S? Por que usa WebAssembly? Por que Rush roda em navegadores nativamente? Ou talvez por que plugins com flashplay foram incorporados pela W3C? Vamos ver aqui o resultado. Muitas pessoas acertaram aqui. A resposta é por que usa WebAssembly. agora a próxima pergunta da mesma talk. Por que Adobe matou o flashplay? Isso. Estava cansada da suporte, porque este jogo foi duro nas críticas, padrões estavam cada vez mais sendo adotados, ou animações na Web não eram mais do hype. Na dúvida, só apertar qualquer botão você tem 25% de chance de acertar. Ok, estou saudável do flash, joguei muito neopets, um dos melhores sites que existiram. Ok, e a resposta era por que os botões estavam cada vez mais sendo abertos, cada vez mais sendo adotados. Agora vou ser para a segunda talk, que foi do Dave. Vamos ver aqui. Genevieve, foi escrito em qual linguagem? Java, JS, Jennifer, um número aí, ou em japonês? Ok, vamos ver. Eu acho que foi Jennifer, não foi? Você foi Jennifer 9 ou foi 8? Não lembro agora. Ok, a resposta foi JS. Alguém é várias pessoas falaram Java, mas infelizmente foi no JS. Jennifer funciona por copiar as partes desejadas em um novo arquivo, pesquisando na web para traduções, usando o xgpt, é o hype, ou remover as partes desejadas? E a resposta foi removendo as partes desejadas. Essa foi até a sacada que ele teve apresentando a talk. E agora a próxima talk. Qual método de autenticação foi utilizado para validar as compras entre celulares e a vending machine? Reflection, Childish Response, talking based ou replay? Vamos ver. Essa talk foi intencionalmente colocada logo antes do almoço. Foi intencional. A resposta foi Childish Response. grande parte conseguiu acertar, não foi talking based. Ok, op, já abri aqui minhas notificações. Vamos ver. Qual dos operadores logic foi utilizado durante a exploração da vending machine? End, Or, Shaw, ou not? Vamos ver aqui. Quase todo mundo conseguiu acertar. Foi Shaw. Esse aqui eu não lembrava também. Ok, a talk da Annie, que foi O que é o arte? Um tipo de arte de rua, talvez. Um tipo de bolo, software de comunicação em dispositivos a um tipo de microchip que permite comunicação em dispositivos. Eu acho que é um arte de rua. Vamos ver. Foi um dos tipos de microchip que permite comunicação em dispositivos. Tem que virar a cabeça para conseguir ler aqui. Vamos ver aqui a próxima. Qual protocolo é utilizado por placas mães para comunicação serial? O arte é RS-232, TTL, ou FTDI? Vamos ver. É RS-232. Boa parte que conseguiu acertar também. Estamos aqui esse math panel que está vencendo aqui disparadamente. e a minha está quase conseguindo chegar aqui. Está chegando. Cuidado. A próxima talk qual é o principal objetivo de Prox Wasm? Aumentar a segurança das redes através de firewalls avançados, facilitar a comunicação de superiores e microserviços, permitir a extensão personalização de Prox como módulos WebAssembly, ou otimizar o desempenho de bancos dados em ambientes nuvem. Esse aqui foi talk do Marcos que foi vamos ver quem acertou aqui. Um FPN. Ih, um FPN desceu três posições. Agora esse Ferkashilov. Desculpa, não sei pronunciar esse nick. Ok, eu não consigo ler também. Muito texto. Agora tem que mexer o CSS desse site aqui. Como um app pode ser implementado exclusivamente como hardware físico, apenas em servidores locais dentro da empresa, de forma híbrida, combinando solução de hardware e software, ou somente como extensão do browser? Vamos ver, vamos ver aqui nessa talk aqui do Marcos como é que fica. Vamos ver aqui. Quanto não conseguiu acertar. E ele é que está conseguindo vencer ainda. Ainda está em primeiro. E é de forma híbrida. A resposta correta. Próxima talk. Vamos ver aqui. Qual a principal fragilidade dos sistemas eletrônicos de votação da primeira geração, como cada um na eletrônica BR? Não possuem independente de software? Não são capazes de proteger seu voto de atacante externo? Não possuem logs confiáveis? Ou então possuem a trava que limita a quantidade de votos? Aí foi aquela talk que teve mil perguntas. Foi bem interessante. de discussão. E agora vamos ver o resultado. Ó, presta atenção mesmo na talk. Não possui independente de software. Esse é o problema. E o FERC ainda está conseguindo aqui vencer, mas o meu FPN está alcançando. Vamos ver aqui a próxima. O Instituto vota o legal. Muito texto. O Instituto vota o legal para isso de uma falha real nas zonas de 2022. Qual foi essa falha? Eu não vou ler tudo isso. desculpa. Eu acho que vai ser todo mundo na mesma íntese. Já que foi todo mundo aleatório. Vamos ver. Olha! E o meu FPN conseguiu acessar ele está em primeiro agora. Olha só, o cara é bom. Ok, não conseguiu ler também. Muito tempo. Ok. Próximo talk. Um exemplo de processador com arquitetura de Harvard é IBM 701, PIC, originalmente, ou DEC e PDP11 e esse não foi do C, não foi? União dos Anteriores. Vamos vendo aqui. Resultado. Ué! Ninguém acertou? Ninguém acertou, mas estamos 0, 0, 0 aqui. Ok. Eu também erraria, então está de boa. Ok. A execução para o de áudio foi introduzida na década de 60, 70, 80 ou 90? Vamos vendo aqui se alguém vai acertar essa pergunta dessa vez. Ok. Vamos vendo aqui. 17 respostas. estava parando com 17. Mostrou o resultado. E foi na década de 60. Mas eles acertaram dessa vez. A gente fez 0, agora foi 4. Foi infinitamente melhor. e a Ana Bacek acertou aqui e subiu no ranking. Bacana. Próximo ao talk. Em que ano foi criado o QR Code? 89, 94, 20 ou 90? Veio o resultado. Foi na 94 que surgiu o QR Code. Olha só, agora ele está em primeiro de volta. Conseguiu vencer aqui. Agora a próxima questão. o nível quarto e light de correção de ex-consecle de quantos por cento de informação em o QR Code? 25 por cento? 30 por cento? 15 por cento? 40 por cento? Vamos ver aqui. A resposta correta é 25 por cento? Muito bem. E o meu FPN votou porque é o primeiro. Quem será vai conseguir vencer entre esses dois aqui que estão disputando? Ok. O ataque sobre roteadores. como faz o bypass de pig no r057? Mais id menos menos ponto vírgula id e comercial id ou ponto vírgula espaço cat espaço é crase e d crase. Vamos vendo aqui. E a resposta é e comercial id. Isso. esse aqui foi a divisória. Menos pesos acertaram. E no caso Camilo Cunha apareceu no rank. Olha só que massa. Será que o Camilo vai conseguir superar todo mundo e vencer? Chegou por último mas olha quem está em último pode cair em primeiro. Ok. Qual a criatura de processador predominante em roteadores de baixo custo? ARM x86 é MIPS ou RISC-V? Estamos aqui nas últimas perguntas. é a chance de conseguir virar agora. E o resultado? Nossa! Uma pessoa conseguiu acertar? x86 Ih! Vixe! Ih! Quem foi que fez isso aqui, hein? Na primeira? Ok. Foi mal. Ok. Ok. A sorte também é importante. Ok. Foi intencional isso. Ok. Agora de HVM. Ok. Qual a maior vantagem de rodar linguagem de alto nível como Python HVM? Atinge a máxima performance de hardware usado, permitir rodar código paralelo antes possível, rodar o código paralelo sem expulso adicional ou permitir monedas e outros conceitos funcionais? Ok. Vamos ver aqui. Eu ia fazer pedra de monedas mas, felizmente, eu não decorei aquela piada de monodion ou endofunction alguma coisa. Ok. E a maioria conseguiu acertar. Rodar o código paralelo sem expulso adicional. Olha só aqui, Está interessante essa disputa entre eles dois. Vamos vendo aqui. Está na... Qual o modelo computacional usado pela HVM? Mac and Turing, Lambda, Calculo Lambda, Automata celular ou rede de interação? Vamos vendo aqui. Ok. Vê o resultado agora. Tantarantantam. A maioria conseguiu acertar. Rede de interação. Olha, o Camilo ficou em segundo aqui. Olha só. Não por acaso o Camilo está na organização, mas, enfim, só um detalhe. Ok. Próxima talk. Quanto baixo possui em casa de instrução CBVF? 4, 8, 16 ou 32? Vamos vendo aqui. Essa é a penúltima pergunta. Não, a linha foi agora e infelizmente não tem. Ok. E a maioria conseguiu acertar. São 8. Olha, 8 pessoas acertaram que são 8. Isso é um sinal. Então, o que significa? Nada. Ok. Agora, a última pergunta, essa aqui pode virar o jogo. Que programa se utiliza para depurar filtros CBPF? Análise dinâmica. CBF underline DDG ou GBDB ou IAIDA ou CBPF debugger? Ah, a produção acabou de formar que tem um problema no online que está com 10 segundos, então, a sorte é mais importante ainda no online. Ok. E no caso, a maioria conseguiu acertar que é CBPF DBG. Ok. Olha, e essa pessoa aqui ficou em primeiro lugar e está aqui no auditório e foi online. Parabéns, só estar aqui com o chat aqui no meu celular só para ver quem foi. Se não for desse daqui eu vou ter que ver na planilha do resultado aqui. Se no caso foi do... Só pegar os dados finais aqui fazer o download. Ah, aqui já tem o... Ah, não. Isso mostra os cinco primeiros. Tem que salvar o download aqui para deixar o resultado. Aqui. Aqui vamos conseguir nosso voto aqui. Pode ser impresso também apenas tem que ir lá imprimir isso aqui. Então, você pode ser impresso auditável. Só aguardar mais 72 horas para conseguir obter também os dados. Importar aqui os dados. Importar os dados. Vixe, o voto eu não estou conseguindo abrir aqui. O final, ok. No caso temos esses pesos aqui. Ok. tem que alternar. Vixe, como é que eu ordeno aqui? Eu não sei. Clicar no B e fazer aqui sort. Ah, tem que vai dar na... Não. Calma, se eu já está ordenando alfabética. Ok, formante comande. Formante. OK. Eu devia ter visto isso aqui antes. Não vi como fazer isso aqui. Olha. OK, vai. Edit. É. Number. Está aqui number. OK. Ué, cadê? Terceiro aqui? Ah, tá. Ah, tá. Onde é que eu ordeno aqui? Ah, não. Ai, mas apaguei o voo de alguém. OK. Eu estou nervoso. Desculpa aí, pessoal. OK. Onde é que eu estou aqui? Não, mas eu estou aqui ordenando alfabeticamente. OK. Se alguém quiser vir para cá, estou de boa, porque eu estou tão nervoso, eu vou conseguir pensar muito. Alguém aqui do mercado financeiro que sabe mexer com shit? Se aqui fosse em bash, depois eu poderia fazer. Se fosse aqui, só fazer um sócio. não. Crater filter, OK. Onde que faz crater filter? Isso aqui. Não, mas filter? Ah, sim. OK. Cara, vou dando aqui na mão que acho que está mais fácil. Isso aqui, o pessoal que deu remoto, deixa eu ver se eu mando uma mensagem aqui. só fiz 400 pontos. Cara, acho que você foi o único do online aqui. Pelo que estou vendo aqui, ninguém mais se comentou. OK. Então, acho que foi o único que eu estou online que conseguiu fazer aqui até o final. Estava com um delay de 10 segundos, então acho que teve um drop lá, na hora. OK. Então, acho que é isso. Parabéns, Camilo. Acho que você é o único que foi até o final, resistiu ao delay e depois eu entrei em contato com você. É só mandar no chat o seu e-mail. Valeu? Ou mandar o tweet, tem que ficar mais fácil até. E é isso, então. É só fazer a foto oficial, final e... Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti